E aí galera? Beleza? Bom gente, estamos aqui continuando então com Life is Stranger Que é uma coisa que eu queria saber muito o que significa Porque tá falando que a vida é alguma coisa Procura no Google Tradutor Vamos procurar, tá? Bom, lembrando que, isso é uma série? Depende de vocês, depende do like de vocês aí Se tiver bastante like a gente pode trazer ela aí como o terceiro vídeo do dia Diariamente aí, já que já tem acho que até o terceiro capítulo A gente tá no primeiro ainda Então, só deixar o like aí de vocês Se tiver muito like a gente traz todo dia aí às 12 horas da tarde Deixa eu ver agora qual o significado estranho Calma, deixa eu ver o que tá acontecendo aqui Você parece um pouco estressada, você está bem? Eu só estou um pouco preocupada com o meu futuro Você está suando, é tudo o que você está pensando Você sempre pode ser aberto comigo, Max Ou você faz algo de errado, é isso? Bem, Max, fale comigo Denunciar Nathan e esconder a verdade Esconder a verdade, né? Hã? Esconder a verdade Por quê? Como a gente vai explicar pra ela? A vida é estranha Eu me senti tonta na classe do senhor Jefferson Como a gente... Uou! Uou! Agora eu não sei o que aconteceu Tinha o braço daqui Você sabe, eu já ouvi o suficiente Não pense que eu não sei o que você passa por aqui Você só está aqui há três semanas e você já está causando Eu não acho que seus pais vão aprovar quando descobrirem Agora sai fora Esse ícone significa que sua ação terá consequências Você pode rebobinar para mudar o resultado Não passei Bom, eu vi uns comentários e o pessoal estava meio que reclamando Que você ou você lia ou você não lia ou você lia pela metade É Então você decide Eu não vou ler então Lê tudo Vocês que leem Amor, eu fiz isso aqui pra webcam, morrinha Não pra você ver bonito Eu quero ver o jogo Bosta Bosta Eu quero ver o jogo Acabei de levar uma bronca lá E você não para de falar como é que eu vou ler E não ler ao mesmo tempo se você não para de falar enquanto as pessoas estão falando Hein? Me responde Não Agora você vai me responder Quer saber? Agora você que vai ler Olha, agora a gente pode fazer um monte de coisa Vamos pegar uma foto aqui Vamos ler Vambora Uhul Pra onde a gente tem que ir? Onde a gente tem que ir? Belo dormitório Ah, eu Eu Onde será que está você? Será que a gente vai te encontrar de novo? Fala alguma coisa Ela tem que pegar o USB Não quero ler Vamos falar com a Nenha Oi, Nenha O que você está lendo? O que você está lendo? Ame hoje ou morra para sempre É a Nenha certinha Ela quer continuar lendo É a Nenha certinha Vocês podem me... Ah, não Essa vadia aqui Sai, vadia Pisa em cima da serra calcada Sai, vadia Não dá Ela não pula Ela está subindo em cima dela Eu quero passar Vou ter que falar com ela Oh, veja É o Max Calphill A espécie de caixa do Blackwood O que é uma lenda O que é a Marcia está fazendo aí? Ela mora aí também O processador de daguerreio Você nem poderia dizer isso Eu acho que você ainda tem o seu médico Foi a pescada Desde que você conhece todas as respostas Eu acho que você tem que encontrar outra maneira para entrar na porta Nós não estamos movendo Ai, que maldita Muito original Não se preocupe, Max Eu vou colocar uma foto vintage na hora A hora que eu postar Tudo sobre as redes sociais Agora Por que você vai cair a sua selfie? Oh, sim, Victoria Eu vou pegar a sua foda Eu vou pegar a sua foda Eu não quero me enxergar com essa lade E me enxergar por Samuel Eu só quero me enxergar a sua foda Eu só quero me enxergar a sua foda Dá uma volta, amor, pelo favor Não dá pra dar a volta Só tem uma entrada Vamos pegar o tijolo da canela? Vamos usar isso aqui, então Molhamos ela Não, e o tiozinho que sumiu Tiozinho virou fantasma ali Não era ninguém na série Ué, tiozinho apareceu de novo A gente molhou tudo Vamos perguntar pra ele agora, hein Ela tá me mandando embora Maldita Ih, ainda não, né Ela não me deixa sair aqui Tem que fazer mais besteira Vamos subir esse cara agora Acho que é por isso que ele sumiu Pronto, demos um jeito nela Coisa do mano É? Não façam isso, gente Façam sim Se ela for uma vagabunda Tirar uma foto Vamos tirar uma foto? Zombando ou com furto? Zomba, lógico, né Vamos zoar ela, né? Boa Esta ação terá consequência Esta ação terá consequência E a menina vai se vingar de nós depois Provavelmente Quero que você vai fazer da foto? Tipo, não é? Tipo, cara Tipo, a tua amiga Propo, eu vou fazer da foto Tipo, a tua cara Tipo, barenha Tipo, a tua cara Tipo, essa ideia aonde está o pendrive é, trancou a Dana o que que ela fez com o namorado? meu dono Woody qual é o último nome dela? o de baixo muito bom ela pode fazer qualquer coisa a partir da Victoria ela viu o sexo e a Zachary não responde a sua telefona uma vez que a Dana admitisse ela pode ir direto para a inferno ai nudes ela mandou nudes para o namorado dela aham, mas precisa falar o caderno e agora? entra no lugar da Victoria a gente vai descobrir que foi a Victoria que mandou os nudes vai ensinar esse book a gente vai no computador logo, né? a gente vai no computador logo, né? a gente tem que imprimir como imprimir olha aí, no primeiro e meio cadê? do outro lado ai meu deus, tá vindo gente ali ah então foi a abadia foi, tinha que ser, né? corre, corre, corre leia isso leia isso claro claro eu sou um diabo desculpa, Dina você é? e eu espero que você realmente acha que você acha que eu vou desculpar com a Zachary? não, mas eu fico estúpido desculpa eu te dou um dinheirinho ainda me ama? e você faz meu alho obrigado Max você é como o ninja agora vamos ver o que o Zach tem a dizer sobre a Victoria você me liberou obrigado mas ela nem perguntou sobre o SB a minha não adivinhou ela veio buscar mas ela adivinhou eu já sabia que ela ia vir buscar aonde está o SB? aonde está o SB? espécie de testes de gravidez? achei que era o SB ih, melhor de voltar no tempo tá vendo? ali é onde você fez a ação me dá o SB eu não entendo a Victoria não é boa eu não entendo ela tem tudo e para tirar aquele pranque de uma amiga? só porque eles estão no Vortex não significa que eles são BFs eu estou dentro e a Victoria me assustou Max você é inteligente de ser um alho aqui mas o Warrão obviamente gosta de fazer com você o que você quer? oh, nada quando você abriu o flash drive você viu a folha especial chamada Mac? sim, ok eu entendo você está flushing? vá em frente e pegue o flash drive quando você quiser a gente tem que pegar o pendrive mãe, na mesa, amor ah, é a série que é isso aqui? é flash drive você tem que proteger meu precioso então o Max nunca tem que lutar de novo pronto, pegou agora a gente tem que ir para o estacionamento estacionamento para o que? para entregar para ele para quem? para o Warriner Warriner quem é esse? o cara do SMS o cara do Warriner o cara do Warriner não é esse aqui o cara do Warriner não é esse aqui mas ele é mais bonito porque é melhor rebobinar? quem falou isso? ela não entendi ah, falou droga é melhor eu rebobinar você recebeu uma mensagem da Vitória iiii quer nem ver tira uma foto aí o que que tá acontecendo aí? ele tá brigando com ela e falou sei lá por que que eu tô brigando com ela? não sei, eu não sei também então tira uma foto então tá louco ele ela deve esconder drogas no cabelo é ai tudo é culpa dela né? e ai, volta e intervir você que sabe essa é mais rápida vamos intervir já que a gente pode fazer a escolha certa ah, droga agora a gente que tá encrencado pronto, a gente vai ajudar as amigas o que acontece? a gente... a gente que tá encrencado agora só fazemos merda meu deus quanto remédio meu deus quanto remédio uma musiquinha de verão a gente tem que ler os sms sabe o que é aquele cara ali? deve ser né? hum hum eu sou feliz que eu entrou naquela hora não consigo ir não consigo entender o que? o que? a pessoa minha desaparecida é porque ela sumiu né? é o namorado dela? Ele ia abraçar ela Ele trocou de rodas Sim, obrigada Já vi Ela sabe de tudo Tudo que a gente manda ela falar, ela já sabe Já viu De modo nenhum Eu preciso falar, não quero falar É, eu preciso falar Ela vai contar que ela tem o poder Ah não, dá na cara dele Eu poderia chamar a polícia Morreu Toma Já deu na cara dele Ela é a Chloe? É a melhor amiga dela O moleque O moleque apanhou e ficou lá Coitado, o amigo ficou lá apanhando Elvis Esperemos que nada Depois você resolve isso aí Vai ver o filme depois Não Não Não, eu me senti como uma cidade real para artistas Muito Grande e brilhante Muito para tirar fotos Sim, deve ser difícil de voltar a uma cidade como Arcadia Não Não Por favor, garota Você voltou para o Blackwell Academy É um dos melhores programas de fotografia do país É um dos melhores programas de fotografia do país E meu professor Já deu mais merda de novo Ela tá chateada porque ela voltou pra ir pra essa cidade e não avisou pra ela. Eu preciso de pequenas ferramentas muito específicas. Alerta? Meu pai pai tem um garagem completo completo. E ele realmente é um ferramentas. Bem-vindo a casa, Max. Bem-vindo ao inferno. Agora a gente vai tentar consertar a câmera na oficina do padastro do pai dela. No próximo episódio, caso vocês queiram, beleza? Então a gente se vê no vídeo que vem. Se vocês quiserem que eu leia tudo, eu vou tentar, mas... É muito rápido, não sei se lá. Muitos personagens. Então tchau. Tchau.